Presta atenção no detalhe, no design do novo Uno que você encontra aqui na Fiat Itavema e se procurar a Palio, você tem o novo com taxa zero, certo Marlon? Certo Paula, isso mesmo. Tem Siena também? Também temos o Siena 1.6 e 1.4 com taxa de 0.99 já versão 2015. Bacana! 30% de entrada e taxa de 0.99. Lembrando que você pode parcelar o seu veículo, tem troca com troco, aqui eles fazem a melhor avaliação do seu usado e se você procura seminovos, tem Marlon? Temos, temos seminovos de todas as marcas. Que tal gente pra lá agora? Vamos lá. Vamos lá. Ó, se você procura um carro revisado e periciado, que tal levar esse Uno aqui? É completo Marlon? Completíssimo, com kit esportivo e som. Gente, tá lindo, presta atenção no acabamento desse carro. Vende por quanto? 32,990. Vamos tirar mil reais? 31,990, vou fazer melhor. Melhor. 30,990. Vai vender? Procura Fox, tem também. Temos Fox 2010, direção Vida e Trava, de 25,990, vou fazer um preço diferenciado, 23,990. Que é pra chegar e levar. Se você procura Gol? Temos Gol também, câmbio iMotion, de 27,990, 26,990. Tira mais uns mil reais aí. 25,990. Pra fechar? Pra fechar. Dá pra baixar mais um pouquinho? Um descontinho? Vem pra loja, vem pra loja, vamos negociar. Ah, tem negócio com a gerência. Vamos falar do Celta? Temos Celta também em 2010, baixa quilometragem, 18,990, vou fazer um preço diferenciado também, Paula. 17,990. Consegue tirar mais alguma coisa ou só conversando? Vem pra cá, vem pra cá. Qual é o endereço? Avenida Juscelino Kubitschek, 5595 Monte Castelo. Pra ligar? 3924-6700. É Itavema? Seu Fiat tá aqui. Seu Fiat tá aqui.